...registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios da deputada Macaé Varisto e do deputado Douglas Mello, solicitando a juntada de documentação necessária à tramitação dos projetos de lei nº 740, de 2023, e 2989, de 2015, respectivamente. A presidência determina a anexação da referida documentação. E-mail do excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Timóteo, Luiz Eduardo Oliveira de Faria, encaminhado por meio do fale com as comissões, no qual manifesta favoravelmente sobre o projeto de lei complementar nº 40, de 2023, do Tribunal de Justiça, e realiza indagações sobre a tramitação da proposição nesta comissão. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados projetos de lei nº 1.686, nº 1.693, nº 1.788, nº 1.839, todos de 2023, designado como relator o deputado Arnaldo Silva. Projetos de lei nº 756, nº 1.263, ambos de 2015, nº 1.822, nº 2.023, nº 2.020, ambos de 2024, nº 593, nº 628, nº 721, nº 732, nº 739, nº 741, nº 743, nº 2.587, todos de 2015, nº 1.483, nº 2.310, ambos de 2020, nº 2.926, nº 2.021, nº 1.814, nº 1.846, nº 1.867, nº 1.868, nº 1.871, nº 1.905, nº 1.906, nº 1.927, nº 1.930, todos de 2023, nº 1.937, nº 1.940, nº 1.942, nº 1.948, nº 1.971, nº 2.003, nº 2.018, nº 2.019, nº 2.015, todos de 2024, designado como relator o deputado Bruno Engler. Projetos de lei nº 2.026, nº 2.015, nº 1.755, nº 1.076, ambos de 2019, nº 1.844, nº 2.019, 2020, nº 1.679, nº 1.691, nº 1.702, nº 1.714, nº 1.715, nº 1.790, nº 1.797, nº 1.817, nº 1.858, nº 1.859, nº 1.861, nº 1.869, nº 1.875, nº 1.877, nº 1.901, nº 1.904, nº 1.910, nº 1.915, nº 1.917, nº 1.928, nº 1.932, todos de 2023, 1979, 1981 e 1990, todos de 2024. Projeto de lei complementar número 37 de 2023, Projeto de lei número 5.274 de 2018, 2.532, 3.092, ambos de 2021, 1.690, 1.821, ambos de 2023 e 2.006 de 2024, todos designados como relator, deputado Charles Santos. Projeto de lei 1.804, 1.824, 1.842, 1.881, 1.888, 1.926, 1.929, todos de 2023 e 1.956 de 2024. Proposta de emenda à Constituição número 32 de 2023, Projeto de lei número 988 de 2019, 3.166 de 2021 e 1.924 de 2023, designado como relator, deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 1.857, 1.909, ambos de 2023, 1.973, 1.984, 1.986, 1.992, 1.998, todos de 2024, 1.813, 1.837, 1.863, 1.880, 1.908, 1.916, todos de 2023, 1.976, 1.983 e 1.997, todos de 2024. Designado como relator, deputado Lucas Lasmar. Projeto de lei 2.241, 2020, 1.473, 1.766, 1.798, 1.819, 1.820, 1.825, 1.826, 1.865, 1.882, 1.885, todos de 2023, 1.949, 1.965, 1.996, 2.022, 2.044, todos de 2024, 595, 1.720, 2.588, todos de 2015, 3.842, 2.016, 4.986, 2.018, 3.685, 3.686, ambos de 2022, 1.960, 1.972, 2.011, todos de 2024. Designado como relator, deputado Tiago Cota. Projeto de lei 2.163, 2.015, 1.672, 2.019, 1.847, 2.020, 2.425, 2.021, 1.499, 1.796, 1.810, 1.828, 1.838, 1.862, 1.876, 1.883, 1.902, 1.913, 1.920, 1.923, todos de 2023, 1.933, 1.934, 1.935, 1.936, 1.941, 1.946, 1.947, 1.954, 1.959, 1.982, 1.987, 1.988, 2.012, 2.017, 2.024, 2.030, todos de 2.024, 1.996, 1.998 e 1.192, todos de 2.015, 4.785, 2.017, 4.785, 2.017, 4.33, 2.019, 2.527, 2.021, 1.775, 1.803, 1.843, 1.844, 1.873, 1.874, 1.879, 1.886, todos de 2.023, 1.953, 1.957, 1.963, 1.966, 1.980, 1.989, 1.979, 1.993, 1.994, 2.004, 2.005 e 2.031, todos de 2.024, designado como relator, deputado Zela Viola. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega a esta presidência requerimentos assinados pelo deputado doutor Jean Freire. Só ver quantos requerimentos aqui. A presidência suspende para entendimento. Requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, deputado Lucas Lasmar, solicitando nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parávulo 1º do regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 2.127, 2.024, do governador do Estado. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Presidente, só para fundamentar na discussão. Para encaminhar. Presidente, agradeço imensamente ao senhor por acatar o nosso pedido de retirada de pauta do projeto 2.127, que cria o Serviço Social Autônomo, SSA, para gerir os hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG. Nós queremos fazer uma construção com o governo para que a gente consiga fazer alterações importantes nesse projeto, principalmente a questão das indicações, o exemplo que, no projeto como está, quem irá indicar o membro do Conselho Estadual de Saúde é o próprio governador. Que autonomia é essa que o Conselho vai dar? Então, a gente gostaria realmente de fazer essa construção e você estar acatando vai trazer mais autonomia para a gente poder discutir realmente a saúde pública do nosso Estado da melhor forma. Principalmente quando a gente fala do Hospital Alberto Cavalcante, o Hospital Infantil João Paulo II, o Eduardo de Menezes e a maternidade Odete Valadares, que é o objeto principal desse hospital. E eu sempre digo, presidente, o senhor que defende também muita pauta da saúde, quanto mais o hospital filantrópico ou que atenda 100% SUS tenha ingerência política, mais fácil é destruir o funcionamento desses hospitais. Por quê? Você não consegue mandar embora quem precisa, você não consegue tomar as ações realmente que são técnicas. Então, nós já identificamos gravidades em hospitais que foram terceirizados na Grande Belo Horizonte, até já indicados pelo próprio Tribunal de Contas. Então, a gente vai trazer isso, vamos fazer em uma audiência pública para tratar sobre esse assunto e discutir. E pedir o governo para apresentar quais são as suas estratégias e metas com esse projeto. E o que é pior, eles querem aprovar esse projeto o mais rápido possível. O exemplo de ontem, onde já tinha reuniões extraordinárias das outras comissões para avançar esse projeto da forma mais rápida possível. É um assunto importante que deve ser tratado com calma e com responsabilidade para não, novamente, trazermos problemas para a saúde pública, porque nós já identificamos e mostramos que precisa ter gestão e eficiência. É importante dizer que a própria Fundação Hospitalar é gerida pelo próprio Estado e não está conseguindo resolver o problema. Terceirizar mais um serviço já terceirizado, será que isso vai resolver o problema? E a gente vê realmente que isso não vai trazer, é realmente uma manobra que é para centralizar o poder do governador em cima desses grandes hospitais e até mesmo administrar os cargos dos profissionais que estão trabalhando lá. Eles vão começar a ser indicados. São mais de mil funcionários. Como vai funcionar isso? Vai tirar a questão dos efetivos? Vão começar a terceirizar e contratar profissionais de forma terceirizada? Nós precisamos saber isso para ter responsabilidade em relação à saúde pública da grande BH que não está da forma como é ventilada pela própria Secretaria de Estado e também pelo governo. Obrigado. Vai encaminhar, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, acho que cada governo que ganha uma eleição de maneira legítima tem todo o direito de apresentar os projetos e lutar para que esses projetos sejam aprovados nessa casa. mas isso de uma maneira muito respeitosa, eu digo porque é um projeto que chega em uma semana. Na outra semana a gente já está votando na comissão e já com essa pressa para chegar ao plenário. aí ainda mais a gente fica com interrogações. Então, nós já discutimos previamente, senhor presidente, eu quero agradecer pelos acordos firmados aqui e de entender a importância, todos os colegas deputados, que nós precisamos discutir. O conselho foi ouvido? O conselho estadual de saúde foi ouvido? Os usuários foram ouvidos? Os funcionários, servidores foram ouvidos? O sindicato foi ouvido? O que nós queremos é entender, é pegar experiências de outros estados ou na própria Minas Gerais, deu certo, não deu certo. O que nós queremos é uma saúde resolutiva, que chegue a todos e todas com muita efetividade. O que nós queremos é os servidores que trabalham nesta saúde, para servir essa saúde aos usuários, tenham todos os seus direitos garantidos em todos os aspectos. Então, o nosso pedido de retirada de pauta, assinado aqui por mim, deputado Lucas, é nesse intuito. Não é de atrapalhar, tanto que eu nem vou dar mais continuidade à minha fala aqui. É simplesmente para a gente discutir, haja visto que nós já temos uma audiência pública marcada para discutir esse PL. Muito obrigado e eu peço a compreensão dos companheiros. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento assinado pelo deputado Charles Santos, solicitando, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, com o artigo 32, inciso 3, do Regimento Interno, a retirada de pauta dos projetos 3.709, de 2022, 1.753, de 2023 e 1.678, de 2023. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Requerimento de autoria do deputado Thiago Cota, solicitando que seja retirado de pauta, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concurso com o artigo 32, inciso 3, do Regimento Interno, o projeto de lei número 2.427, de 2021. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento está aprovado. Projeto de lei complementar número 40, de 2023, 1º turno, altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. De autoria do Tribunal de Justiça, em reunião anterior, foi distribuída em avulso parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1. de relatoria do deputado Charles Santos, a quem eu passo a palavra. O projeto está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está... O deputado Dr. Jean Freire pediu para discutir? Só um momento, Sr. Presidente. O projeto está em discussão. Tudo bem, Sr. Presidente, retira o cabineiro. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de lei complementar número 24, de 2023, 1º turno, acrescenta dispositivo à lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça. Esse aqui também não foi lido? Para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça, de autoria do Tribunal de Justiça, de minha relatoria, da qual passo a leitura do parecer. De autoria do Tribunal de Justiça, a proposição epícrafa acrescenta dispositivo à lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2011, que contém a organização e a divisão judiciária do Estado de Minas Gerais para prever o programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça. A proposição epícrafa acrescenta o artigo 238-A, a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, pelo qual se possibilita ao Tribunal de Justiça a instituição de programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça, que consiste na oferta de oportunidades de aprendizado por meio de atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho com acompanhamento e supervisão, objetivando proporcionar o aprimoramento profissional da formação teórica e prática dos profissionais do sistema de justiça. Segundo a justificação constante do ofício encaminhado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a proposta fundamenta-se em jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como na resolução número 439, de 7 de janeiro de 2022, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, que autoriza os tribunais a instituírem programas de residência jurídica. Afirma que a residência jurídica prevista no dispositivo a ser acrescentada tem por objetivo proporcionar o aprimoramento da formação teórica e prática dos profissionais do sistema da justiça por meio da oferta de oportunidades de aprendizado a ser adquirido pelo desenvolvimento de atividades no ambiente de trabalho, com acompanhamento e supervisão, caracterizando-se, portanto, substancialmente como modalidade em sim de natureza predominantemente prática. O proponente ainda consigna que o entendimento do STF no referido julgado conduz também à conclusão de que, além da residência jurídica, lei estadual, o estrito senso, pode igualmente prever programas de residência em outras áreas do conhecimento que se relacionam a atividades precípua de órgão estatal em que os residentes atuarão. Isso porque esse fundamento, para ser coerente com o próprio argumento utilizado, não se restringe a um campo determinado ou específico do conhecimento, uma vez que os Estados, como consta o expressamento do precedente do STF, detêm competência suplementar para legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, independentemente da área de conhecimento. Sob o ponto de vista da iniciativa legislativa, a proposição apresentada encontra-se em consonância com o disposto no parágrafo 1º do artigo 125 da Constituição da República e na alínea C do inciso 4 do artigo 66 da Constituição do Estado, que estabelece que a lei de organização e divisão judiciárias e suas alterações será de iniciativa do Tribunal de Justiça. Ademais, cumpre-se o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição Estadual, na medida em que a matéria relativa ao mencionado ordenamento é reservada à lei complementar. Destacamos que a possibilidade de instituição pelo Tribunal de Justiça de programa de residência jurídica nos órgãos auxiliares da Justiça possui respaldo na resolução nº 439, de 7 de janeiro de 2022, do Conselho Nacional de Justiça, que autoriza os tribunais a instituírem programa de residência jurídica cujo artigo 1º institui. Os tribunais ficam autorizados a instituir programa de residência jurídica, objetivando proporcionar o aprimoramento da formação teórica e prática dos profissionais do sistema de justiça. Apresentamos o substitutivo nº 1, que pretende adequar a proposição sob o ponto de vista da técnica legislativa, bem como aos comandos da referida resolução nº 439, de 2022, do CNJ, especialmente o que diz respeito à jornada de estágio máxima, período de duração e obrigatoriedade de processo seletivo para ingresso no programa. Considerando que a função da Comissão de Constituição e Justiça é a realização de uma análise jurídica formal sob o ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e legalidade, caberá às comissões meritórias a análise dos aspectos que o regimento interno a elas confere. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar nº 24 de 2023, na forma do substitutivo nº 1. O parecer está em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, serei rápido na discussão. Só pelo nome, Programa de Residência Jurídica, o projeto me parece ser algo muito interessante. Seria eu, que fui residente médico, ser a importância de residência em cada área. Mas, senhor presidente, haja vista, inclusive, a importância do projeto. Nós queremos compreendê-lo melhor, fazer sugestões. Então, eu peço vista ao projeto. É regimental, está concedida, vista ao deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 268 de 2023, turno único, institui no âmbito do Estado o mês de maio furta-cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. De autoria da deputada Nayara Rocha, relatoria do deputado doutor Jean Freire. Aqui eu indago se está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei em epílio tem por objetivo instituir no âmbito do Estado o mês maio furta-cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. A lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, estabelece que a instituição de data, no âmbito do Estado, obedecerá ao requisito da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e éticos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas, com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso em apreço, a Comissão de Participação Popular, em sua quarta reunião ordinária, realizada em 13 de 4 de 2023, promoveu a audiência pública para debater a necessidade de criação de políticas públicas voltadas para a promoção da saúde mental materna, com ações de conscientização, incentivo e cuidado, especialmente no período gestacional e pós-parto, bem como em prol da maternidade atípica relativa às mães, cujos filhos apresentam padrão atípico de desenvolvimento em razão de alguma deficiência. Durante a audiência, em diversos momentos, foi defendida a instituição do mês Maio Futancor. Verifica-se, assim, o preenchimento do requisito previsto na já citada Lei nº 22.858, de 2018. Nestes termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e havendo justificativa razoável para a criação da data, não se vislumbram quaisquer óbvios e instituições do mês Maio Futancor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao cuidado e promoção da saúde mental materna. Entretanto, é preciso corrigir algumas impropriedades do projeto de lei em exame. Em primeiro lugar, os dispositivos que estabelecem ações a serem realizadas na data comemorativa, ainda que de forma exemplificativa, extrapolam a esfera legislativa, adentrando o domínio institucional próprio do Poder Executivo. Em relação à disposição de que o mês passe a integrar o calendário oficial do Estado, é importante destacar que não há tal calendário, uma vez que cada secretaria estabelece as datas relacionadas ao seu campo de atuação e, se necessário, as atividades específicas que serão desenvolvidas. Esse procedimento é realizado por meio de um simples ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando da lei que institui a data comemorativa. Em acréscimo, é preciso esclarecer que a celebração de convênio com a entidade, direito público ou privado, compete privativamente ao governador do Estado nos termos do artigo 90, no termo do artigo 90, inciso 16, da Constituição do Estado. Assim, o Poder Legislativo não tem competência para editar normas, autorizando o Executivo a firmar convênio, uma vez que é atividade de caráter eminentemente administrativo da competência deste último. Com vistas a retificar essas inadequações e adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos, no final, desde parecer o Substitutivo nº 1. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade do projeto, na forma do Substitutivo nº 1 a seguir redigido. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais declara artigo 1. Fica instituída no Estado o mês maio futa cor, a ser comemorado anualmente no mês de maio. Parágrafo 1. O mês comemorativo que se refere ao CAPS tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da saúde mental materna. Essa lei entre vigor na data de sua aplicação e ao parecer, senhor presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei 555, de 2023, turno único, Instituto de Estadual da Dança Afro, de Autoria da Deputada Macaia Evaristo, Relatoria do Deputado Dr. Jan Freire, a quem ainda está em condição da emissão do parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, Deputado Dr. Jan Freire. De Autoria da Deputada Macaia Evaristo, o Projeto de Lei 555, de 2023, tem como finalidade instituir o Dia Estadual da Dança Afro a ser comemorado em 27 de julho. A Lei nº 22.858, de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual, essa norma estabelece que a instituição de data a ser observada no Estado obedecerá ao critério da alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e éticos do Estado. Critério esse a ser reconhecido por meio da realização de consultas e audiências públicas, devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. No caso, em apreço, a Comissão de Cultura, na sua 20ª reunião ordinária, realizada em 29 de novembro de 2013, promoveu audiência pública para debater a importância da dança afro em Minas Gerais. Durante o encontro, em diversos momentos, foi defendida a instituição do Dia Estadual da Dança Afro. Verifica-se, assim, o preenchimento do requisito previsto já citado na Lei nº 22.858, de 2018. Nesses termos observadas, as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa, e havendo o justificativo razoável para a criação da data, não se vislumbram quaisquer óbvios à instituição do Dia Estadual da Dança Afro. Apresentamos, porém, no final deste parecer, o subjetivo nº 1, a fim de explicitar que a data comemorativa em questão será realizada anualmente. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta que fica instituído o Dia Estadual da Dança Afro a ser comemorado anualmente em 27 de julho. Essa lei entrou em vigor na data de sua publicação. É o parecer, São Presidente. O parecer está em discussão. Não havendo discussão, o parecer está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer está aprovado. Projeto de Lei nº 1.314, de 2023, primeiro turno, institui a obrigatoriedade de exibição de obras cinematográficas de produção independente nas salas de cinema do Estado. De autoria da deputada Lohana, em reunião anterior, foi concedida vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao deputado Charles Santos. De relatoria do deputado Tiago Cota, o parecer está em discussão e a presidência informa que chegou à mesa propostas de emenda apresentadas pelo deputado Charles Santos e a deputada Lohana, que receberam os números de 1 a 9, da qual nós faremos a leitura. Presidente, eu solicito a vossa excelência a retirada do parecer para que eu possa apresentar um novo parecer. É regimental, o parecer está retirado. Com a palavra, o deputado Tiago Cota, do relator. De autoria da deputada Lohana, o projeto em análise institui a obrigatoriedade da exibição de obras cinematográficas de produção independente nas salas de cinema do Estado. Nos termos do artigo 1º da proposição, as empresas proprietárias, locatárias ou arrendatárias de salas ou complexos de exibição pública comercial nos municípios do Estado ficam obrigadas a exibir, no âmbito de sua programação, a cada ano, obras cinematográficas oriundas da produção audiovisual independente produzidas por profissionais locais sem prejuízo de entendimento ao disposto nos artigos 55 a 59 da medida provisória 2.228 e de 2021. Quanto aos aspectos jurídicos constitucionais que cercam o tema, entendemos que não há ópices jurídicos para o prosseguimento da tramitação da proposição. A Constituição da República prevê no artigo 23, inciso 5º a competência do Estado para proporcionar os meios de acesso à cultura por parte da sua população, prevendo ainda no seu artigo 215 o dever do Estado de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, devendo apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. Assim sendo, o objetivo desta proposição é exatamente cumprir as normas constitucionais citadas e criar a cota de tela no âmbito estadual, promovendo, dessa forma, o devido incentivo ao acesso da população às obras cinematográficas oriundas da produção audiovisual independente, produzidas por profissionais locais. Como conclusão, pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1314 de 23, na forma do substitutivo número 1 apresentado. A presidência fará a leitura das propostas de emenda de 1 a 9 apresentada. Proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos e da deputada Lohana. Acrescente-se onde convier esta lei entre vigor 120 dias após a sua publicação. Proposta de emenda número 2 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos e da deputada Lohana. Acrescente-se onde convier o descumprimento da observância quanto à classificação indicativa sujeitará ao infrator as sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. Proposta de emenda número 3 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos e da deputada Lohana. Acrescente-se onde convier nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Proposta de emenda número 4 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos e da deputada Lohana dê ao artigo 3º do projeto de lei a seguinte redação. Artigo 3º A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo poderá buscar junto à Ancine o cadastro das produtoras brasileiras passíveis de serem contempladas por esta lei, emitindo um certificado para cadastramento das mesmas junto às empresas de exibição responsáveis pelas salas de cinema no estado de Minas Gerais. Proposta de emenda número 5 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos e da deputada Lohana acrescentes ao seguinte parágrafo 4º no artigo 1º da proposição. Parágrafo 4º Para os fins do disposto nessa lei entende-se por obras cinematográficas oriundas da produção audiovisual independente produzidas por profissionais locais as obras que sigam as determinações da medida provisória número 2.228.1 de 6 de setembro de 2001 e da instrução normativa número 91 de 1º de dezembro de 2010 da Ancine Agência Nacional de Cinema ou outras que vierem a substituí-las. Proposta de emenda número 6 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos acrescentes onde convier a cota de tela estadual será implementada gradualmente ao longo dos próximos 24 meses inciso 1 50% nos primeiros 12 meses inciso 2 cumprimento integral da cota a partir do 13º mês proposta de emenda número 7 ao projeto de lei número 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos acrescentes onde convier o poder público através do órgão competente regulará as diversões e espetáculos públicos informando sobre a natureza deles as faixas etárias a que não se recomendem locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada proposta de emenda número 8 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos e da deputada Lohana acrescentes onde convier as crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável proposta de emenda número 9 ao projeto de lei 1314 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos e da deputada Lohana desse a seguinte redação ao parágrafo 1 do artigo 1 artigo 1 parágrafo 1 a obrigatoriedade que trata o capo deste artigo abrange salas geminadas ou não administradas pela mesma empresa exibidora e que integrem espaços ou locais de exibição pública comercial localizadas em um mesmo complexo sendo a obrigatoriedade de exibições dispostas no capo aferida pelo número de sessões a serem exibidas independentemente do número de salas esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive com as propostas de emenda que foram apresentadas o parecer continua em discussão a presidência informa que as propostas de emenda número 1 4 5 6 e 9 estão contempladas no parecer solicito ao deputado Tiago Cota relator da matéria que emita a sua opinião favorável ou contrária sobre as propostas de emenda apresentadas em caminho presidente pela rejeição das emendas 2 3 7 e 8 por entender que essa matéria é pertinente à competência da união a presidência vai submeter o parecer em votação salvo as propostas de emenda apresentada os deputados que aprovam o parecer salvo as emendas apresentadas permanecem permaneçam como se encontram o parecer está aprovado com a aprovação do parecer ficam prejudicadas as propostas de emenda 1 4 5 6 e 9 nos termos do artigo 284 1 do regimento interno a presidência irá colocar em votação as propostas de emenda 2 3 7 e 8 que receberam a opinião contrária do relator os deputados e os deputados os deputados e as deputadas que queiram rejeitar as emendas seguindo a orientação do relator se manifestem aqueles que quiserem aprovar permaneçam como se encontram está em votação as propostas de emenda com a opinião contrária do relator as propostas de emenda foram rejeitadas projeto de lei 1835 de 2023 primeiro turno cria e extingue e transforma cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do estado de minas gerais altera a lei número 23 1478 de 6 de dezembro de 2019 e dá outras providências de autoria do tribunal de justiça em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 este projeto é de minha relatoria e está em discussão a presidência informa que chegou proposta de emenda número 1 apresentada pelo deputado doutor Jean Freire proposta de emenda número 1 ao projeto de lei número 1835 de 2023 suprima-se o inciso 1 do artigo 17 do substitutivo número 1 esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive com as propostas de emenda na condição de relator também informa aos membros dessa comissão que a nossa posição é contrária a proposta de emenda apresentada o parecer continua em discussão em discussão para discutir o deputado doutor Jean Freire senhor presidente mais um projeto acho que é difícil o ano que não chega nessa casa um projeto do TJ eu estou na nossa terceira legislação e sempre tem projetos aqui do TJ que é legítimo não estou discutindo isso é legítimo eles mexerem em carros nem orçamento e parece que passa ano passa ano e entra ano e não encontram algo adequado no que diz respeito a cargos a salários a proventos tudo isso o porquê dessa emenda senhor presidente que nós apresentamos essa emenda já existe é lei federal tratando sobre a questão sobre a questão do nepotismo é bom que as pessoas entendam o que eu trago nessa emenda segundo esse projeto fica revogado o artigo terceiro da lei 9.730 de 5 de dezembro de 1988 ou seja revoga o artigo o artigo que trata sobre o nepotismo então além de criar vários cargos com impacto em torno de 100 milhões pode-se contratar parente também com todo respeito a vossa excelência deputado Arnaldo que é advogado eu lhe pergunto isso pode Arnaldo então por isso que eu apresento essa emenda a esse projeto desde quando eu pedi visa a esse projeto no intuito da gente compreender e naquele momento que eu pedi visa por exemplo eu não tinha percebido isso então mais uma vez deixando aqui que é legítimo cada poder atuar mas a nossa emenda vai de encontro a isso nós somos contra o nepotismo em qualquer poder encerra-se a discussão a presidência vai colocar em votação o parecer salvo proposta de emenda apresentada os deputados que aprovam o parecer salvo proposta de emenda permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam o parecer se manifeste está em votação o parecer salvo proposta de emenda apresentada o parecer está aprovado registrando o voto contrário do deputado doutor Jean Freire a presidência vai submeter a apreciação da comissão a proposta de emenda apresentada com a opinião contrária do relator os deputados que aprovam a proposta de emenda permaneçam como se encontram os deputados que rejeitam a proposta de emenda se manifesta está em votação a proposta de emenda apresentada com a opinião contrária do relator a proposta de emenda foi rejeitada projeto de lei 1836 de 2023 primeiro turno altera os quadros de cargos de provimento em comissão e de provimento efetivo dos servidores da justiça militar do estado de Minas Gerais previstos na lei número 23 1755 de 6 de janeiro de 2021 de autoria do tribunal de justiça relatoria do deputado Tiago Cota em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela judicidade constitucionalidade e legalidade ao deputado doutor Jean Freire o parecer continua em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado a presidência suspende por um minuto só para entendimento com a comissão a presidência está retirando o parecer anterior deste projeto e vou fazer a leitura de um novo parecer porque houve uma modificação no parecer anterior e então esse novo parecer será submetido à comissão e esta modificação diz respeito especificamente quanto à previsão e possibilidade de pagamento aos servidores que integram os quadros do Ministério Público para efeito de realização de plantão esse é o ponto específico de que trata o novo parecer então farei na condição de relator eu já fiz eu já fiz vamos fazer novamente projeto de lei 1870 de 2023 primeiro turno altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências de autoria do procurador geral de justiça de minha relatoria em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela judicidade constitucionalidade e legalidade vista que foi concedida ao deputado doutor Jean Freire a presidência na condição de relator retira o parecer anterior e passa a leitura do novo parecer de autoria do procurador geral de justiça o projeto de lei altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências nos termos da justificação encaminhada pelo autor a proposição tem como objetivo adequar o quantitativo de cargos de analista do MP e de assessoramento atualmente insuficiente às demandas ministeriais e atendimento eficaz à sociedade nos termos do artigo 66 parágrafo 2 combinado com o artigo 122 da Constituição do Estado de Minas Gerais compete ao procurador geral de justiça propor a criação ou transformação de cargos no Ministério Público bem como organizar as suas secretarias e os serviços auxiliares de suas promotorias e procuradorias não há portanto óbvices no que tange aos aspectos da competência para legislar e da iniciativa para deflagração do processo legislativo por meio do ofício número 239 de 2024 o procurador geral de justiça informou que qualquer aumento de despesa observará rigorosamente o que determina o artigo 8 parágrafo 2 e 3 da lei complementar número 159 de 19 de maio de 2017 que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal registre-se que a proposição veio acompanhada da declaração do ordenador de despesas exigida pelo artigo 16 inciso 2 da lei de responsabilidade fiscal bem como dos estudos de impacto orçamentário financeiro os quais merecerão análise aprofundada das comissões de mérito ante o exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1870 de 2023 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1991 de 2024 primeiro turno dispõe sobre o programa de prevenção e combate a dengue e institui o método volbáquia como diretriz complementar de controle biológico de combate ao mosquito aedes aegypti transmissor da dengue e de outras doenças no âmbito do estado de autoria do deputado Gustavo Santana de minha relatoria em reunião anterior foi concedida vista do parecer pela judicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 vista concedida ao deputado doutor Jean Freire a presidência também informa que está retirando o parecer anterior e apresentando um novo parecer de autoria do deputado Gustavo Santana o projeto em epígrafe visa em síntese instituir o programa de prevenção e combate a dengue com o objetivo de realizar o controle biológico do mosquito aedes aegypti por meio do uso do método volbáquia nas ações e planos de combate bem como de reduzir o número de óbitos provocados pelas doenças transmitidas pelo mosquito a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual de acordo com o disposto no artigo 24 inciso 12 da norma constitucional segundo o qual compete a União aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social proteção e defesa da saúde sendo comum entre as três esferas de governo a competência material sobre assuntos de saúde uma lei de iniciativa parlamentar é portanto instrumento inadequado para instituir a criação de programa de governo é importante registrar que está em vigor em nosso ordenamento jurídico a lei número 19.482 de 12 de janeiro de 2011 que dispõe sob medidas de prevenção e controle da proliferação do mosquito aedes aegypti e da outras providências tal norma aborda tema semelhante ao tratado no projeto de encomento verificamos que a parte inovadora se refere à utilização do método volbáquia nas ações e planos de combate a dengue há métodos biológicos de controle epidemiológico do mosquito aedes aegypti eficazes no combate a dengue o método volbáquia utilizado por exemplo no município de Niterói no estado do Rio de Janeiro tem reduzido o número de casos da doença conforme dados apresentados pela Secretaria de Saúde desse município não obstante a imprecisão técnica visando em conclusão da parte inovadora constante da proposta na legislação já existente sobre o tema apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido para acrescentar dispositivo na referida lei número 19.482 de 2011 que dispõe sob medidas de prevenção e controle da proliferação do mosquito aedes aegypti e da outras providências além disso acatamos sugestão do deputado doutor Jean Freire para prever que o estado adotará mecanismos de monitoramento do método Volbáquia e esclarecerá a população sobre ele em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1991 de 2024 na forma do substitutivo número 1 a presidência informa que chegou a proposta de emenda número 1 ao projeto de lei 1991 de 2024 de autoria do deputado doutor Jean Freire acrescentes ao artigo 5º letra B o seguinte parágrafo 1º artigo 5º letra B parágrafo 1º para aplicação do método Volbáquia de controle biológico do mosquito aedes aegypti o estado deverá criar métodos de monitoramento e conscientização da comunidade sobre a tecnologia esta presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo inclusive com as propostas de emenda a presidência na condição de relator da matéria emite parecer na verdade a proposta de emenda já foi contemplada no parecer razão pela qual a votação do parecer estará contemplando a proposta de emenda apresentada será submetida encerra-se a discussão será submetida a votação o parecer salvo proposta de emenda apresentada tendo em vista que ela foi contemplada no parecer está em votação o parecer os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o parecer com a aprovação do parecer fica prejudicada a proposta de emenda número 1 apresentada nos termos do artigo 284 do regimento interno projeto de lei 1336 de 2015 dispõe sobre o período de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e altera a lei número 12.735 de 30 de dezembro de 1997 de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior e com outros projetos a ele anexados a antiga relatoria do deputado Guilherme da Cunha a qual fiz a redistribuição e avoquei a relatoria e passo a leitura do parecer de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior o projeto de lei epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei 499 de 2011 que por sua vez foi resultado do desarquivamento do projeto de lei número 36 de 2007 dispõe sobre o período de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e altera a lei número 12.735 de 30 de dezembro de 1997 conforme determinado pela presidência nos termos do parágrafo segundo e terceiro do artigo 173 do regimento interno por guardarem semelhança entre si houve anexação a esta proposição dos seguintes projetos de lei 1416 de 2015 de autoria do deputado Carlos Henrique 2.127 de 2002 e 1.722 de 2015 3.963 de 2016 e 5.145 de 2018 todos de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior 3.425 de 2021 de autoria do deputado Mauro Tramonte 3.787 de 2022 de autoria do deputado Gustavo Mitri e desarquivado pelo deputado delegado Cristiano Xavier número 65 de 2023 de autoria do deputado Charles Santos número 1900 de autoria do deputado Cristiano Silveira número 1900 de 2023 de autoria do deputado Cristiano Silveira e 1925 de 2024 de autoria do deputado Elismar Prado Por sua vez o projeto de lei 1416 de 2015 está anexado ao projeto de lei 1896 de 2020 de autoria do deputado Noraldino Júnior e ao projeto de lei 3.425 de 2021 está anexado ao projeto de lei 1719 de 2023 de autoria do deputado Caporelos A proposição em exame altera a lei número 12.735 de 1997 já revogada pelo artigo 31 da lei 14.937 de 2003 lei do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA bem como contém artigo autônomo para alterar a data de vencimento do respectivo imposto o IPVA é um imposto instituído pelos estados e pelo Distrito Federal nos termos dispostos no artigo 1553 da Constituição da República da mesma forma dispõe o artigo 144 inciso 1 a linha C da Constituição Estadual assim sendo cabe a esta casa definir ou mesmo alterar o percentual das alíquotas o fato gerador as possibilidades de isenção do tributo além de estabelecer a possibilidade de seu parcelamento compatibilizando a conveniência da administração pública com o interesse do contribuinte nos termos do disposto no artigo 61 inciso 3 da Constituição do Estado para corroborar essa assertiva destacamos a edição da já mencionada lei número 14.937 de 23 de dezembro de 2003 a lei do IPVA que estabelece as regras para cobrança e arrecadação do imposto e cujo artigo segundo inciso 2 dispõe que no tocante ao veículo usado ocorre o fato gerador do citado tributo no dia 1º de janeiro de cada exercício já o artigo 11 capto parágrafo 2 da mesma lei determina que o contribuinte poderá optar por recolher o IPVA em cota única com desconto ou em três parcelas consecutivas e que a Secretaria de Estado de Fazenda escalonará o pagamento do imposto de acordo com o algarismo final da placa do veículo cite-se ainda o artigo 155A do Código Tributário Nacional introduzido pela lei complementar número 104 de 2001 a qual dispõe que o parcelamento será concedido na forma e na condição estabelecidas em lei específica ou seja o número máximo de parcelas deverá constar na citada lei saliente-se entretanto que a lei estadual deve guardar consonância com as normas federais que versam sobre a matéria para que não exista conflito de interesse quando a aplicação do direito notadamente em relação ao licenciamento de veículos automotores nesse passo torna-se importante enfatizar que o Código de Trânsito Brasileiro instituído pela lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 por força do comando esculpido em seu artigo 12 inciso 10 atribui competência ao Conselho Nacional de Trânsito para estabelecer os prazos para licenciamento anual dos veículos automotores o CONTRAN no uso dessa prerrogativa editou a resolução número 110 de 24 de fevereiro de 2000 ainda em vigor a qual estabelece o prazo compreendido entre o mês de setembro e de dezembro para que os órgãos executivos de trânsito dos estados do Distrito Federal promovam a renovação do licenciamento dos veículos automotores fixadas essas premissas passamos a análise da proposição está objetivo em grande parte de seus dispositivos alterar a lei 12.735 de 1997 revogada pelo artigo 31 da lei 14.937 de 2003 bem como modificar o paráfone do artigo 11 da lei 14.937 de 2003 os artigos do projeto de lei que se referem a alterações relativas à lei 12.735 de 1997 já revogada como dito anteriormente perderam então o seu objeto já o artigo primeiro da proposição busca alterar a data de vencimento do IPVA conforme o algarismo final da placa do veículo traz como data de vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto os meses de março abril e maio em contraposição à regra atualmente vigente de vencimento em janeiro de cada ano entendemos que não merece prosperar por dois aspectos o primeiro é que a variação de meses de vencimento do imposto para os diversos contribuintes feriria o princípio da isonomia especialmente no primeiro ano em que a regra começasse a produzir efeitos diferentemente a lei em vigor prevê variações de dias dentro de um mesmo mês qual seja janeiro o segundo aspecto é que o projeto de lei 1722 de 2015 também anexado e de mesma autoria do projeto de lei 1336 de 2015 contém medida que objetiva alterar a data de vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto para o mês de fevereiro com a qual concordamos e cujo teor incluímos o substitutivo número 1 ao final apresentado essa alteração da data de vencimento para fevereiro em certa medida engloba parte do objetivo almejado pelo projeto de lei 1336 de 2015 sem incorrer em quebra de isonomia entre os contribuintes destacamos que o projeto de lei 3787 de 2022 também é objetivo alterar a data de vencimento da cota única ou da primeira parcela do imposto mas para o mês de março entendemos que a alteração para o mês de fevereiro e não março implicará menor impacto para o fluxo de caixa do estado mas a ideia do citado projeto 3787 de 2022 está de certa forma englobada no substitutivo ao final apresentado dessa forma apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 de modo a adequar a proposição à técnica legislativa para incorporar as medidas propostas pelo projeto de lei 1722 de 2015 a ela anexada no que se refere aos projetos de lei 1416 de 2015 1896 de 2020 e 5145 de 2018 temos a destacar que o objetivo é alterar o caput do artigo 11 da lei 14.937 de 2003 para permitir o parcelamento do imposto corrente em mais vezes isto é em 6 vezes e não 3 como é atualmente o projeto de lei 1900 de 2023 também o objetivo é permitir o parcelamento do imposto corrente em mais vezes isto é em 5 vezes especificamente para o exercício de 2024 por sua vez o projeto de lei 2127 de 2002 anexado incidente sob o artigo 11 da lei 12.735 de 97 já revogada pelo artigo 31 da lei 14.937 de 2003 também o objetivo é permitir o parcelamento do IPVA corrente porém até 12 parcelas relativamente ao veículo utilizado no transporte público dos passageiros o projeto de lei nº 65 de 2023 finalmente pretende permitir o parcelamento do IPVA corrente também até 12 parcelas para qualquer veículo vale lembrar por ser oportuno que a legislação atual possibilita o pagamento do imposto corrente em cota única ou em apenas 3 parcelas observa-se assim que o recolhimento do IPVA em 5 ou 6 parcelas no mesmo exercício fiscal não torna a legislação estadual incompatível com os preceitos de ordem federal que versam sobre a matéria os quais devem ser obrigatoriamente cumpridos pelos estados federados explique-se que tal assertiva se justifica pois um dos pressupostos para a emissão do licenciamento do veículo consiste na quitação integral dos débitos relativos ao IPVA conforme o artigo 131 parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro é importante salientar ainda que a medida proposta é compatível com as disposições constantes na lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 conhecida como lei de responsabilidade fiscal não existe na proposta em análise nenhuma perspectiva de isenção ou redução de carga tributária mas tão somente o parcelamento do débito em condições que melhor atendam o interesse dos contribuintes todavia salientes que prejuízo financeiro poderão adivir com a diluição da arrecadação do IPVA ao longo do ano levando ao desequilíbrio do fluxo de caixa do Estado e dos municípios assim sendo entendemos que os projetos de lei 1416 de 2015 1896 de 2020 e 5145 de 2018 também devem prosperar razão pela qual as medidas que o objetivo estabelecer estão contempladas no substitutivo número 1 apresentado ao final da mesma forma o projeto de lei número 1900 de 2023 merece prosperar na medida em que prevê parcelamento do imposto corrente em 5 parcelas embora seja restrito ao exercício de 2024 será contemplado ao final pois o parcelamento do tributo corrente não estará adstrito ao referido ano os projetos de lei número 2.127 de 2002 e 65 de 2023 não merecem prosperar pelo fato de inviabilizarem o cumprimento da legislação federal já citada quanto ao prazo para a renovação do licenciamento dos veículos automotores o projeto de lei 3.425 de 2021 igualmente ao pretender permitir o parcelamento do IPVA corrente em até 10 parcelas também não merece prosperar assim como não merece guarida o projeto a ele anexado projeto de lei 1719 de 2023 que objetiva o parcelamento em até 10 vezes para a pessoa jurídica do setor econômico de organização logística do transporte rodoviário de carga a lei número 21.781 de 1º de outubro de 2015 oriunda do projeto de lei número 2.817 de 2015 promoveu alteração recente no citado artigo 11a da lei do IPVA a fim de aprimorar sua redação e possibilitar o pagamento em até 12 parcelas mensais e sucessivas do imposto vencido não somente aquele vencido em exercícios anteriores mas também o tributo vencido há mais de 30 dias tal alteração legislativa implica a perda parcial de objeto do projeto de lei número 3.963 de 2016 anexado no que se refere a pretensão de autorizar o estado a parcelar em 5 parcelas do IPVA em atraso quanto a pretensão de parcelamento também em 5 vezes da taxa de segurança pública decorrente de atos de autoridades policiais mais especificamente taxa de renovação do licenciamento anual do veículo entendemos que também não merece prosperar visto que poderá criar norma dissonante com o restante da legislação tributária estadual notadamente aquela que prevê valor mínimo de parcela em caso de parcelamento e violar o princípio da razoabilidade o projeto de lei 1952 de 2024 pretende alterar a sistemática de desconto do imposto ampliando o percentual de desconto em cota única ou possibilitando o parcelamento mantido desconto entendemos que não merece prosperar visto poder violar a razoabilidade ou implicar renúncia de receita em suma o substitutivo número 1 apresentado ao final aprimora o projeto original e contempla disposições referentes aos projetos de lei anexados 1416 de 2015 1722 de 2015 5145 de 2018 1896 de 2020 3787 de 2022 1900 de 2023 em face do exposto concluindo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1336 de 2015 na forma do substitutivo número 1 apresentado é este o parecer está em discussão para discutir presidente para discutir deputado cristiano silveira presidente eu quero cumprimentá-lo pelo parecer e cumprimentá-lo por trazer esse projeto a pauta da comissão de construção de justiça porque é uma matéria importante de interesse do cidadão mineiro daquele que possui seu veículo seu automóvel e que paga os impostos ao governo paga seu IPVA essa matéria eu anotei aqui quando o vossa excelência começa a ler o parecer ela não é nova ela chegou a iniciar essa discussão na casa para quem está acompanhando tem uma ideia em 2007 depois 2011 depois esse projeto que nós estamos nos referindo a ele em específico 2015 então veja quantos anos esse debate surgiu e não prosperou sequer na comissão de construção de justiça veja que nós temos que tramitar ainda mais duas comissões ainda aí a plenário primeiro e segundo turno e na semana passada quando eu tive a oportunidade de conversar com o deputado Arnaldo presidente dessa comissão de pronto disse que pautaria esse assunto a gente traz aqui deputado Cristiano Chavé essa pauta a pedido também da FEComércio da Federação das Associações Comerciais da entidade representante dos comerciantes dos empresários setor de serviços que é no Brasil sem sombra de dúvida o maior empregador desse país veja que o que ele nos traz é o seguinte o mês de janeiro quando se cobra e começa a cobrança do IPVA é o mesmo mês que todas as famílias são sobrecarregadas de pagamento de material escolar de renovação de matrícula de pagamento de IPTU o IPTU chega junto também e vem também o IPVA e sendo que as pessoas acabam de sair no período festivo do mês de dezembro então é um mês extremamente sobrecarregado para o contribuinte poder dar conta de honrar com todos os compromissos e aí a FEComércio disse o seguinte olha Cristiano isso daí o presidente Nadine da FEComércio me disse o seguinte isso tem impacto diretamente no comércio porque as pessoas vão juntar essa energia financeira para poder honrar todos os compromissos tributários educacionais com o município com o estado e isso acaba acertando esse setor que nós falamos que é tão relevante para a economia do estado de Minas Gerais o que se pede viu gente não é nenhuma isenção nenhum desconto no IPVA e olha que aqui o governador encaminhou aquele projeto das locadoras do qual a locadora não paga 4% paga 1% apenas e depois ainda foi votado aquela isenção para quando a locadora comercializa o veículo a alegação de muitos é que o seguinte o setor de locação é um grande empregador do estado olha se ele é um grande empregador o setor de comércio então meus amigos é infinitamente maior e não está pedindo nem 0,5% de desconto seria importante para o cidadão mineiro está pedindo sabe o que? é dilatação de prazo é você não iniciar o pagamento já imediatamente no mês de janeiro para que haja esse fôlego para os trabalhadores para o cidadão e que você faça também a dilatação das parcelas que você possa chegar aí cinco, seis parcelas parece que me falem seis parcelas e que seria extremamente adequado para as pessoas diluírem esse impacto eu quero trazer aqui para conhecimento aqui dos colegas o seguinte vejo vocês quando foi no período da pandemia o estado fez o congelamento do IPVA e a questão também da dilatação das parcelas no ano de 2022 o prazo também foi prorrogado do início de janeiro para março em 2022 então veja que isso não é problema do ponto de vista fiscal para o estado em 2022 não foi nem fevereiro colocou o início para começar a pagar em março então não é nada estranho que o estado já não tenha feito ou seja dentro do exercício fiscal não haverá nenhuma perda de um centavo para o estado pelo contrário dando ao cidadão condições melhores de pagar entendo eu que a capacidade de arrecadação deve até aumentar porque aumenta as parcelas tira de um calendário pesado que é o mês de janeiro e a gente já tem essa experiência acontecendo gente em vários estados vejo vocês alguns estados já trabalham com a lógica de cinco parcelas como o estado de São Paulo Espírito Santo Paraná e Ceará outros praticam mais parcelas como Distrito Federal Tocantins e Mato Grosso Espírito Santo começa em abril o pagamento nem fevereiro nem março começa em abril e também o Sergipe também em abril Mato Grosso começa em maio e Amapá também em março Rio Grande do Norte em março e demais estados tem em janeiro e fevereiro então eu acho que essa matéria é importante ela vem ao encontro das necessidades da sociedade mineira dos trabalhadores que acabam sendo tão abarrotados pelas despesas do mês de janeiro ela pode ter desdobramento positivo para a arrecadação do estado com a condição melhor para o pagamento das parcelas e ela tem um efeito concreto num de setores mais importantes da nossa economia que é o setor de serviços do setor de comércio então por tudo isso é evidente que nós não estamos analisando o mérito ainda mas eu queria reforçar o parecer que foi apresentado pedir o voto favorável dos colegas para que a gente possa adequar esse calendário à realidade do povo de Minas Gerais obrigado e parabéns presidente projeto continua em discussão realmente é importante destacar aqui nesse momento parabenizar o deputado Cristiano Silveira o deputado delegado Cristiano Xavier que está aqui que também é autor de projetos dessa natureza o que fizemos aqui hoje foi inclusive uma avaliação de oito ou nove projetos que tratavam dessa questão do IPVA e nesta linha que o deputado Cristiano Silveira muito bem fez a explanação e deixou muito claro aqui nós estamos permitindo dar uma folga do mês de janeiro passando para o mês de fevereiro estendendo também o parcelamento que hoje só é permitido de três meses para seis meses e os outros projetos aqui também para registrar que não foram contemplados que previam o parcelamento de dez e de doze meses porque daí fere a legislação federal quanto ao prazo para poder ter a quitação e para emitir o licenciamento do veículo então nós fizemos aqui foi uma avaliação geral desses projetos que tratavam da matéria aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais demos um passo muito importante avançando e tenho certeza que em benefício dos contribuintes de todos os cidadãos de Minas Gerais parabéns aos autores de todos os projetos encerra essa discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1098 de 2019 dispõe sobre o patrocínio por empresas privadas de uniformes e kits escolares e da outras providências de autoria do deputado Tiago Cota relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos procedimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 1246 de 2019 primeiro turno institui a campanha permanente combate ao assédio à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no estado e da outras providências de autoria do deputado do deputado Mauro Tramonte relatoria do deputado Tiago Cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer com a palavra do deputado Tiago Cota de autoria do deputado Mauro Tramonte projeto de lei 1246 de 2019 institui a campanha permanente de combate ao assédio e à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no estado e da outra providências em razão da semelhança do objeto a presidência determinou que fossem anexados a proposição os seguintes projetos com base no artigo 173 do parágrafo segundo e terceiro do regimento interno o projeto de lei 1549 de 2020 que cria a campanha permanente contra o assédio e a violência sexual nos estádios o projeto de lei 3.552 de 22 que altera a lei 15.457 de 12 de janeiro de 2005 que institui a política estadual de desporto o projeto de lei 274 de 23 que cria o programa tendas violetas no âmbito do estado o projeto de lei 485 de 23 que autoriza o poder público a criar a base móvel da polícia militar para atendimento exclusivo às mulheres vítimas de importunação ou delitos nos eventos de rodeio e assemelhados o projeto de lei 1426 de 23 que dispõe sobre a interrupção de partidas esportivas profissionais ou amadoras nos estádios ginásios e arenas esportivas públicas ou privadas no âmbito do estado e da outras providências o projeto de lei 1246 de 19 pretende estabelecer a campanha permanente com o pátio assédio e a violência contra as mulheres nos eventos culturais e esportivos realizados no estado entendemos que a importunação sexual e a violência praticadas contra as mulheres a despeito do local onde ocorram são atentados a direitos fundamentais das vítimas a saber a sua integridade física e a sua rigidez psicológica esses direitos decorrem do direito fundamental à vida afirmando que como violável pelo artigo 5º capítulo da constituição federal e geram os diferentes entes federados e geram para os diferentes entes federados brasileiros o dever de organização e de procedimento para que adotem medidas legislativas e materiais que os protejam e tornem efetiva a promessa constitucional da sua inviolabilidade firmadas essas premissas percebemos que o projeto em análise busca estabelecer o dever de realização de campanhas de combate ao assédio sexual e à violência contra mulheres nos eventos públicos e em estádios no estado então a proposição encarta-se na competência legislativa otorgada ao estado membro da constituição federal de 88 com efeito segundo o dispositivo o disposto do artigo 24 para 4º da carta da república cabe ao estado federado legislar concorrentemente com a união sobre a educação cultura e desporto e a proposta em apreço não é outra senão a de instituir campanha educativa como meio de prevenção e violação dos direitos das mulheres logo conclui-se pela competência material do estado membro para versar sobre o tema tratado na proposição e análise entretanto a elaboração e a execução da campanha plano ou programa administrativo são atividades inseridas no rol de atribuições do poder executivo detentor da competência constitucional para realizar tais ações de governo incorre portanto em vício de inconstitucionalidade em virtude da invasão do legislativo em seara tipicamente administrativa reservada ao executivo que viola o princípio constitucional da separação dos poderes assim para afastar os vícios de inconstitucionalidade dos quais a proposição padece apresentamos no final do parecer o substitutivo número 1 que busca alterar a lei 22.256 de 14.05 de 2009 que institui a política de entendimento a mulher vítima de violência no estado para nela inserir medida contemplada na proposição como uma das ações da política ali prevista destacadas essas particularidades todas as argumentações desenvolvidas ao longo deste parecer é aplicável ao projeto de lei 1549 de 2020 número 3.552 de 22 número 274 de 23 número 485 de 23 em especial no que tange os vícios de inconstitucionalidade apontados quanto ao projeto de lei 1426 de 23 entendemos que ele pretende regular matéria de direito do trabalho haja vista que cria deveres e obrigações a empregados de empresas e organizações responsáveis pela realização de eventos esportivos no estado dado que a competência é a realizativa para regular essa matéria da união por força do disposto do artigo 22 para o primeiro da Constituição Federal este projeto padece de irremessível vício de inconstitucionalidade formal em face do exposto em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e logicidade do projeto de lei 1246 de 2019 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3385 2021 primeiro turno dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doar a área correspondente ao município de Machado de autoria do deputado Marquinhos lemos relatoria do deputado Tiago Cota que o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Tiago Cota o projeto de lei 3.385 de 21 e seu artigo primeiro determina a desafetação do trecho da rodovia Vital Brasil BR 266 compreendido entre o quilômetro zero ao quilômetro 5.3 com extensão de 5.3 quilômetros em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doar ao município de Machado a área correspondente a esse trecho rodoviário a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal como via urbana instada a se manifestar sobre o projeto a secretária de estado de governo enviou a nota técnica 123 de 2022 do departamento de estradas de rodagem do estado de Minas Gerais DR Minas Gerais em que esta autarquia se pronuncia favoravelmente a transmissão pretendida e corrige os marcos quilométricos inicial e final do trecho que se pretende desafetar e doar não há óbvio portanto a tramitação da matéria porém apresentamos o substitutivo número 1 ao final desse parecer tão somente para realizar a retificação dos marcos quilométricos apontada na manifestação do poder executivo como conclusão pelo aduzido concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 3.385 de 21 na forma do substitutivo número 1 redigido o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 3.402 de 2021 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Congonhal o imóvel que especifica de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista a sua ausência a ausência de pressupostos regimentais projeto está retirado de pauta projeto de lei 3.523 de 2022 primeiro turno autoriza o poder executivo a doar ao município de Santana do Jacaré o imóvel que especifica de autoria do deputado Orgal Andrada relatoria do deputado Bruno Engler da mesma forma tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais está retirado de pauta projeto de lei 237 2023 primeiro turno autoriza o poder executivo a reverter o imóvel que especifica ao município de Vermelho Novo e da outras providências de autoria da deputada Ione Pinheiro relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Ione Pinheiro o projeto de lei número 237 2023 tem por objetivo autorizar a reverter ao município de Vermelho Novo o imóvel com área de 6.651,97 metros quadrados situado na fazenda da Vagem naquele município escrito sobre matrícula número 11.093 da Folha 1 no livro 2RG do Serviço de Registro de Imóveis da comarca de Raul Soares esclareça-se que os artigos primeiro e segundo da lei municipal de Vermelho Novo número 321 de 11 de junho de 2010 autorizaram o município a doar o bem objeto da presente proposição para a construção de uma escola pela secretarista do audioeducação de Minas Gerais estabeleceram cláusula de reversão na hipótese de descumprimento da destinação acordada porém sem prazo determinado como se vê no artigo terceiro no caso em exame consta manifestação da Prefeitura Municipal de Vermelho Novo em que esta por meio do ofício número 7 de 2023 declara seu interesse em receber o imóvel para utilizá-lo para a construção de espaço para a realização de eventos instada a se pronunciar a secretaria de estado de governo enviou a nota técnica número 123 de 2023 da secretaria de estado de planejamento e gestão em que este órgão se posiciona favoravelmente a alienação pretendida uma vez que o estado não possui planos para a utilização do bem ressalto entretanto que não cabe reversão pois nos termos do entendimento atual da advocacia geral do estado o prazo presticional para requerer a reversão de imóveis é de 10 anos a contar do termo final para o cumprimento do encargo assim de acordo com a CEPLAG no caso em tela o prazo encerrou-se em 2022 não podendo mais o estado reverter o bem com efeito não se verifica na espécie o preenchimento dos requisitos necessários para fazer reverter o imóvel município de Vermelho Novo pois não se verificou a juntada da escritura pública relativa a operação entre o referido do município e o estado de Minas Gerais de todo modo é permitida a transferência do bem por doação em assim sendo não há óbvio se a tramitação da matéria contudo pelas razões expostas apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 com vistas a corrigir a descrição do imóvel e adequar a proposição as particularidades do caso concreto e as exigências jurídicas e de técnica legislativa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 237 de 2023 na forma de substitutivo número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 316 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a ação do poder executivo na ampliação e implantação de unidades de tratamento intensivo neonatal destinadas ao atendimento do SUS e das outras providências de autoria da deputada Lud Falcão relatoria do deputado doutor Jean Freire a quem eu indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire de autoria da deputada Lud Falcão o projeto de lei número 316 de 2023 dispõe sobre a ação do poder executivo na ampliação e implantação de unidades de tratamento intensivo neonatal o TIM destinadas ao tratamento ao atendimento do SUS e das outras providências a proposição e análise pretende obrigar o estado de Minas Gerais em articulação com o governo federal aos municípios atendido o disposto da legislação pertinente a adotar estratégia de ampliação e implantação de unidade de terapia intensiva neonatal o TIM e de cuidar intermediário neonatal o SIM nas tipologias convencional o SIM e canguru o SIM no sistema único de saúde de Minas Gerais SUS Minas Gerais nos municípios sérios de macro região de saúde do estado priorizando o que apresentarem déficit de leitos no tocante a competência legislativa entendemos que a matéria se enquadra no âmbito de competência legislativa concorrente já que se relaciona ao direito à saúde nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição da República por essa razão para evitar que o projeto seja questionado sob o ponto de vista jurídico constitucional por adentrar em matéria de reserva de administração em afronta ao princípio de separação entre os poderes propomos uma alteração na lei nº 22.422 de 19 de dezembro de 2016 que estabelece o objetivo de diretriz para a adoção de medidas de atenção à saúde materna infantil no Estado de modo a contemplar no seu escopo diante do exposto concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 316 de 2023 na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado a Assembleia Relativa do Estado de Minas Gerais decreta a linha do inciso primeiro do artigo 13 da lei nº 22.422 de 19 de dezembro de 2016 passa a vigorar com a seguinte redação garantia em cada região de saúde do excesso a unidade de terapia intensiva de acordo com as necessidades de cuidado tais como a unidade de terapia intensiva neonatal TINS e a unidade de cuidados intermediários neonatal TINS nas tipologias convencional 5 e canguru o 5 conforme as normas dos órgãos públicos de saúde essa lei entrevigou na data de sua publicação é o parecer senhor presidente o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 503 de 2023 primeiro turno institui a política estadual de arborização urbana de autoria da deputada Beatriz Serqueira relatoria do deputado Lucas Lasmar aqui o indago se está em condição da emissão do parecer projeto de lei 503 deputado Lucas Lasmar o indago está em condição da emissão do parecer sim presidente com a palavra deputado Lucas Lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei 503 de autoria da deputada Beatriz Serqueira a proposição empígrafe institui a política estadual de arborização urbana a proposição pretende instituir a política estadual de arborização urbana com vista a gestão integrada de arborização urbana no estado nos termos do artigo segundo são diretrizes de políticas dessa política atuação articulada entre estados municípios região metropolitana aglomerações urbanas e micro regiões e participação da sociedade civil nos termos do artigo 225 da Constituição da República todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem do uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações quanto à competência para legislar sobre a matéria a proposição e estudo na competência legislativa concorrente nos termos do artigo 24 inciso primeiro e sexto da Constituição da República que autoriza o estado a legislar concorrentemente sobre o direito urbanístico conservação da natureza proteção do meio ambiente e controle da poluição conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 503 barra 2023 na forma apresentada parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 834 2023 primeiro turno altera a lei número 14.386 de 29 de outubro de 2002 que institui o instante cívico nos estabelecimentos públicos e privados de educação básica integrantes do sistema estadual de ensino de autoria do deputado coronel Henrique e relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista a sua ausência e a ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 892 de 2023 primeiro turno altera a lei número 23.938 23 de setembro de 2021 que estabelece princípios diretrizes e objetivos para as ações do estado voltadas para os cuidados paliativos no âmbito da saúde pública de autoria do deputado Enes Cândido relatoria do deputado Charles Santos tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei número 906 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a prevenção da ambliopia e determina a obrigatoriedade da realização do teste de acuidade visual nas escolas de ensino fundamental públicas e privadas do estado de autoria do deputado Lucas Lasmar relatoria do deputado doutor Jean Freire a quem eu indago está em condição da emissão do parecer sim senhor presidente com a palavra deputado doutor Jean Freire o projeto de análise pretende obrigar as escolas de ensino fundamental públicas e privadas do estado a aplicar o teste de acuidade visual como medida de prevenção à ampliopia e determina que o exame deve ser realizado anualmente em todas as crianças matriculadas a matéria de análise pertence ao campo de competência legislativa do estado por força do dispositivo no artigo 24 deciso 9 e 12 da constituição federal o conteúdo da proposição em estudo já está disciplinado na legislação estadual vigente pela lei número 10.868 de 1992 que estabelece a obrigatoriedade da aplicação gratuita dos testes de acuidade visual e auditiva nos alunos da pré escola e do ensino fundamental nas redes públicas e privadas de ensino quanto a previsão de balizas para a política pública em questão destacamos que acatamos a sugestão do autor para acrescentar ao projeto de lei diretrizes objetivos que norteiam as ações do estado voltadas para a saúde ocular e auditiva dos estudantes por fim diante da preexistência de norma estadual a respeito da matéria sobre a qual dispõe o projeto de lei e análise apresentamos o substitutivo número 1 para propor a inclusão de conteúdos inovadores na referida lei número 10.868 de 1992 que dizem respeito a obrigatoriedade de comunicação dos testes realizados nas escolas a unidade básica de saúde de referência e as diretrizes objetivos que nortearão as ações que promovam a saúde auditiva e ocular dos alunos da rede estadual de ensino em face do exposto concluir isso pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado fica acrescentado o artigo 1º da lei 10.868 de 25 de agosto de 1992 o seguinte parágrafo 2º passando seu parágrafo único a vigorar como parágrafo 1º parágrafo 2º é obrigatória a comunicação à unidade básica de saúde de referência dos resultados dos testes indicarem qualquer alteração de saúde ocular auditiva dos alunos na rede estadual de ensino artigo 2º fica acrescentada a lei nº 10.868 de 25 de agosto de 1992 os seguintes artigos artigo 1º a ações do estado voltadas para a saúde ocular e auditiva dos alunos da rede estadual de ensino terão como objetivo 1º a detecção de alteração auditiva e ocular em tempo oportuno para que evitem comprometimentos no desenvolvimento e no aprendizado 2º a qualificação dos profissionais da educação e da saúde para a realização de estratégias e ações de triagem de promoção da saúde auditiva e ocular no ambiente escolar 3º a organização do ambiente escolar e a qualificação dos profissionais da educação para a identificação de sinais de risco e alteração ocular auditivas 4º a qualificação e o fortalecimento da atenção primária à saúde em seu papel de ordenadora e coordenadora do cuidado 5º ampliação e resolubilidade da atenção primária à saúde nas necessidades de saúde de alunos com risco de alteração oculares e auditivas 6º a estruturação e qualificação da atenção ambulatorial especializada para diagnóstico e tratamento das alterações oculares e auditivas 7º a qualificação e ampliação do acesso a tratamento cirúrgico das alterações oculares e auditivas em crianças 8º o fornecimento de óculos para alunos com alteração visual e aparelhos de ampliação sonora individual e outros dispositivos necessários para a reabilitação de alunos com alteração e deficiência auditiva 9º a organização e fortalecimento do cuidado compartilhado entre as escolas e a atenção primária de saúde a atenção especializada e a atenção hospitalar artigo 1º b nas ações do estado voltadas para a saúde ocular e auditiva dos alunos da rede estadual de ensino sendo observadas as seguintes diretrizes 1º o atendimento da necessidade epidemiológica em saúde auditiva e ocular na infância 2º o atendimento dos alunos com situação de vulnerabilidade social 3º o incentivo de medidas que atendam as necessidades estruturais de atenção primária à saúde da atenção ambulatorial e da atenção hospitalar de Minas Gerais 4º o mapeamento dos fluxos de referência contra referência para atenção especializada e a identificação de vazios assistenciais 5º o mapeamento dos fluxos e serviços do sistema do sistema de apoio e logístico e a identificação dos vazios assistenciais existentes 6º o empoderamento da gestão regional 7º a adoção do modelo da atenção de estratégia de saúde da família para organização da atenção primária à saúde do estado 8º a organização dos processos de trabalho e da atenção primária e saúde a partir do modelo de construção social 9º o fortalecimento de ações intersetoriais entre saúde e educação no enfrentamento de vulnerabilidade 10º o desenvolvimento de práticas saudáveis e o estabelecimento de mecanismos para redução de vulnerabilidade e desigualdade artigo 3º essa lei entre vigor na data de sua aplicação é o parecer senhor presidente parecer está em discussão não havendo discussão parecer está para discutir o deputado Lucas Rasmar quero agradecer ao deputado Jean por ser o relator desse projeto que nós discutimos em conjunto para melhorar o projeto o projeto de lei 906 de 2023 de nossa autoria tem por objetivo criar a obrigatoriedade da realização de teste de acuidade dentro das escolas públicas e privadas para identificar que os alunos que tem problemas visuais isso tem gerado problemas na parte de aprendizado e até mesmo para os professores realizarem o seu trabalho então a gente cria essa obrigatoriedade e também que a escola informe aos PSFs aos programas da saúde da família quais alunos estão com essa dificuldade de forma formal para que a saúde pública possa fazer aquele acompanhamento e claro oferecer as consultas especializadas sabemos a escassez de consultas de oftalmologia em todo o estado de Minas Gerais mas nós precisamos identificar e deixar registrados esses problemas que são na maioria das vezes invisíveis dentro das escolas então a gente viu também o próprio Conselho Brasileiro de Oftalmologia afirma que cerca de 20% dos alunos do ensino fundamental apresentam alguma alteração oftalmológica aproximadamente 10% deles necessitam de correção ótica e destes 5% representam redução grave da acuidade visual então isso já é um problema já identificado no país todo então vem uma legislação moderna para poder fortalecer os alunos e também a saúde pública de Minas Gerais obrigado o parecer está em discussão não havendo mais discussão o parecer está em votação os deputados que aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1018-2023 primeiro turno altera a lei número 15.977 de 13 de janeiro de 2006 que institui a comenda de lutas contra as drogas professor Elias Murad de autoria da deputada Chiara Biondini e relatoria do deputado Charles Santos tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 1349 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o festival da canção realizado no município de Turmalina de autoria do deputado doutor Jean Freire relatoria do deputado Lucas Lasmar que o indago está em condição de demissão do parecer sim presidente com a palavra o deputado Lucas Lasmar de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado o festival de canção Festur realizado no município de Turmalina a proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado o festival da canção Festur realizado no município de Turmalina sob o prisma jurídico a condição da república em seu artigo 216 determina que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade e à ação à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere à união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico em minas gerais vigora a lei 24219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 94 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais de acordo com o artigo primeiro da norma e o artigo terceiro b da lei 11.726 de 94 o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo poder legislativo mediante lei específica visa valorizar promover e difundir bens manifestações e expressões culturais mineiras é preciso observar contudo que a aprovação da lei 2419 de 2022 as proposições que promovem esse tipo de reconhecimento precisam ser atualizadas em relação a nova norma em vigor para tanto apresentamos o substitutivo número 1 a seguir redigido esclarecemos por fim que não compete a essa comissão se pronunciar sob o mérito da proposta cabe a comissão de cultura a seguir realizar análise com base nos elementos fáticos de que se dispõe conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1349 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado o festival canção festur realizado no município de turmalina assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022 o festival da canção festur realizado no município de turmalina artigo 2 o reconhecimento que se trata nessa lei conforme disposto no artigo 2 da lei 24219 de 2022 tem por objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira artigo 3 essa lei entre em vigor na data de sua publicação o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1386 2023 primeiro turno institui a política de conscientização da população sobre os riscos do uso do transporte clandestino e priorização do transporte seguro no estado de minas gerais e da outras providências de autoria da deputada Maria Clara Marra a relatoria do deputado Zela Viola que o indago está em condição da emissão do parecer em condições seu presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria da deputada Maria Clara Marra a proposição em exame institui a política de conscientização da população sobre os riscos do uso do transporte clandestino e priorização do transporte seguro no estado de minas gerais visando estabelecer diretrizes gerais para que a população seja conscientizada dos riscos envolvidos na utilização desse tipo de transporte do ponto de vista jurídico formal a matéria se insere no âmbito da competência legislativa estadual à vista do disposto no parágrafo primeiro do artigo 25 da Constituição da República dessa forma vislumbra-se a possibilidade de o projeto tramitar nesta casa tendo em mente que a eficácia da lei eventualmente dele originaria exigirá o concurso da vontade do executivo que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1386 de 2023 na forma do substitutivo número 1 apresentado parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1412 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a criação do programa creche saudável visando a propiciar o acompanhamento médico nutricional e psicológico de crianças em creches públicas e comunitárias de autoria do deputado Ale Portela relatoria do deputado Charles Santos tendo em vista sua ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 1466 de 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural o evento feira do palmital do município de Santa Luzia de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier relatoria do deputado Bruno Engler tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 1541 de 2023 primeiro turno dá diretrizes para a criação da política estadual de desenvolvimento industrial da região do médio Piracicaba de autoria do deputado do deputado do deputado do deputado Charles Santos tendo em vista sua ausência e ausência de pressupostos regimentais o projeto está retirado de pauta projeto de lei 1567 2023 primeiro turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado a feira do artesanato de Santana do Araçuaí localizada em ponto dos volantes de autoria do deputado doutor Jean Freire e relatoria do deputado Lucas Lasmar aqui o indago está em condição da emissão do parecer sim com a palavra o deputado Lucas Lasmar parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1567 de 2023 de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto em empígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do estado a feira do artesanato de Santana do Araçuaí localizada no ponto dos volantes em seu artigo primeiro a proposição em análise reconhece como de relevante interesse cultural do estado a feira de artesanato Santana de Araçuaí localizada em ponto dos volantes sob o prisma jurídico a constituição da república em seu artigo 216 determina que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto portadores de referência à identidade à ação à memória dos diferentes grupos formadores formadores da sociedade o mesmo artigo 216 da carta federal estabelece em seu parágrafo primeiro que o poder público com a colaboração da comunidade promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventário registro vigilância tombamento e desapropriação e de outras formas de proteção e preservação quanto à competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere à união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico enquanto se também invigora a lei 24219 de 15 de julho de 2022 que institui o título de relevante interesse cultural do estado e altera a lei 11.726 de 30 de dezembro de 1994 que dispõe sobre a política cultural do estado de minas gerais de acordo com o artigo primeiro da citada norma o artigo terceiro b da lei 11.726 de 94 o relevante interesse cultural é um título que concedido pelo poder legislativo mediante lei específica visa valorizar promover difundir bens manifestações e inspeções culturais mineiras assim o reconhecimento em questão deve tramitar sobre a forma de projeto de lei que pode ser tanto de iniciativa parlamentar como do governador do estado dessa forma a proposição e análise é viável sobre o prisma do ponto de vista jurídico sendo necessária contudo sua adequação aos termos estabelecidos na lei 24 de 19 de 15 de julho de 2022 conforme substitutivo apresentado ao final desse parecer conclusão em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade do projeto de lei 1567 de 2023 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do estado a feira do artesanato de santana do araçuaí em pontos dos volantes artigo 1 fica reconhecido como de relevante interesse cultural do estado nos termos da lei 24219 de 15 de julho de 2022 a feira do artesanato de santana do araçuaí em pontos dos volantes artigo 2 o reconhecimento que se trata dessa lei conforme disposto ao artigo 2 da lei 24219 de 15 de julho de 2022 tem como objetivo valorizar bens expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira é isso presidente parecer está em discussão para discutir senhor presidente para discutir deputado doutor Jean Freire senhor presidente eu gostaria de agradecer ao deputado Lucas Lasmar e hoje foi relator de dois projetos minha autoria um que trata sobre a festa sobre o festur reconhece como de relevante interesse cultural do estado o festival de canção festur realizado no município de Turmalina aproveito para parabenizar a gestão atual do município de Turmalina o companheiro Zilmar todo o pessoal da cultura de Turmalina e convidar todos para conhecer o festur eu tenho felicidade de frequentar todos os anos um festival de canção fantástico que tem sobretudo cuidado com aqueles que comparecem lá para desfazer para participar do festival pessoas de todo o país tenham cuidado com o artista com aquele que vai apresentar a sua canção tem a casa dos artistas que recebem todos esses artistas com alojamento um almoço e lanche café feito com todo cuidado momento que a gente tem a possibilidade de conhecer a cultura artesanato de Turmalina do Alto Jequichonha de todo o nosso vale é realmente uma festa fantástica de uma interação com a comunidade e que serve de espelho para várias regiões e esse projeto agora e fico muito feliz deputado Lucas e colegas deputados desse projeto está sendo relatado hoje ainda ontem eu estive no Palácio da Liberdade participando das comemorações do dia do artesão que é no dia de São José e essa festa do artesanato do município de Ponto dos Volantes na comunidade especificamente na comunidade Santana de Araçuaí era Pontos Volantes Santana era um distrito é um distrito de Pontos Volantes de Pontos Volantes no passado pertencia a Itinga que todos esses pertenciam a nossa mãe da região que é Minas Novas Santana do Araçuaí ficou conhecida mundialmente graças a figura a figura de Dona Isabel que já não está entre nós mas uma artesã que eu tive a possibilidade de conhecê-la de ser amigo de ser o médico dela também em alguns momentos Dona Isabel ficou conhecida mundialmente pelas belas bonecas de barro que Dona Isabel fazia com o maior cuidado afeto e carinho com cada artesanato que ela fazia Dona Isabel deixou pessoas seguindo essa arte dentre elas a Glória sua filha a Andréia sua neta e tantos outros e ontem eu tive a felicidade de encontrar com o jovem Augusto que teve uma das peças dele classificadas para estar nessa exposição para comemorar o dia do artesão então parabéns a todo artesanato mineiro parabéns a todos os artesãos e artesãs eu que sou criador e coordenador da frente parlamentar em defesa do artesanato mineiro isso é a importância de vocês para alavancar e tem um potencial imenso para alavancar ajudar a alavancar a economia do nosso estado eu me questiono porque o Acre um estado de 22 municípios vende muito mais artesanato do que Minas Gerais um estado de 853 municípios eu acho que projetos como esse tem a empoderar essas feiras e esses artesãos em nome da Dona Isabel que já não está aqui e do jovem Augusto que está com a peça exposta lá no Palácio da Liberdade eu quero parabenizar todos e todas pelo dia do artesão e gratidão ao companheiro Lucas parecer está em discussão não havendo discussão parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1648 de 2023 primeiro turno dispõe sobre a instalação de dispositivo sonoro nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros do estado de autoria do deputado Douglas Melo relatoria do deputado Thiago Cota aqui o indago está em condição da emissão do parecer em condições presidente com a palavra deputado Thiago Cota de autoria do deputado Douglas Melo a proposição em epígrafe dispõe sobre a instalação do dispositivo sonoro nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros no estado a proposição sob análise pretende obrigar as empresas concessionárias de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros a instalar dispositivo sonoro nos veículos de transporte público intermunicipal de passageiros no estado em relação a obrigação de as empresas de ônibus instalar dispositivos o legislador não pode ignorar as relações contratuais travadas com fundamento na lei em plena vigência pois a rigor constitui em atos jurídicos perfeitos estariam imunes a modificações legislativas supervinientes em relação ao projeto em apreço verifica-se que suas disposições estão em consonância com a lei 13.655 de 14 de junho de 2000 que estabelece os direitos e obrigações dos usuários de transporte municipal de passageiros e das outras providências desse modo tendo em vista os fundamentos apresentados entendemos que a proposição do estudo tem condições de tramitação nesta assembleia desde que preservados os direitos dos comissionários concessionários cujas concessões estejam em andamento sendo necessário pois que o texto do projeto seja ajustado para prever que tais medidas somente deverão ser implementadas para novas concessões como conclusão pelas razões expostas concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1648 de 23 na forma do substitutivo número 1 a seguir substitutivo número 1 apresentado parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram parecer está aprovado projeto de lei 1801 de 2023 primeiro turno institui a política estadual queijo minas legal de autoria do deputado Raul Belen relatoria do deputado Zela Viola que o indagos está em condição da emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado Raul Belen o projeto de lei em análise pretende criar a política estadual denominada queijo minas legal esse é um tema afeto a produção e o consumo que de acordo com o artigo 24 inciso 5 da construção da república é matéria de competência legislativa concorrente da união dos estados e do distrito federal ademais o objeto da proposição não se encontra entre aqueles de iniciativa privativa indicados no artigo 66 da constituição do estado não vislumbramos portanto óbvios jurídicos constitucionais a deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar há contudo dispositivos no conteúdo original do projeto que buscam dar um status legal à matéria que por sua natureza tem caráter eminentemente administrativo situada no campo de atuação do poder executivo entretanto em que pese o vício formal dos aludidos dispositivos o projeto pode seguir sua tramitação nesta casa na forma de substitutivo número 1 proposto ao final deste parecer que realiza as devidas adequações jurídicos constitucionais ressaltamos que o conteúdo meritório deverá ser oportunamente revisto e analisado nas comissões de mérito que se segue pelas razões expostas concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei número 1801 de 2023 na forma do substitutivo número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado o projeto de lei 1802 de 2023 primeiro turno dispõe sob a dispensa do pedido médico para a realização de mamografia de rastreamento do câncer nas mulheres através do sistema único de saúde o SUS no âmbito do Estado na situação que menciona de autoria do deputado doutor Wilson Batista relatoria do deputado Zela Viola que o indaco está em condição de emissão do parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zela Viola de autoria do deputado doutor Wilson Batista o projeto de lei em estudo prevê em seu artigo primeiro a dispensa do pedido médico para a realização de mamografia de rastreamento do câncer nas mulheres que se encontram na idade acima de 40 anos a cada dois anos na rede pública de saúde do Estado de Minas Gerais A Constituição da República em seu artigo 23 inciso 2 estabelece como competência comum da União dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública no artigo 24 inciso 12 prevê a competência legislativa concorrente dos Estados para legislar sobre proteção e defesa da saúde assim sendo considerando a relevância da matéria no âmbito da saúde pública bem como preservando a autonomia do poder público para a realização das ações administrativas que lhe competem apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido ele preserva o escopo da proposição e insere dispositivo na lei número 11.868 de 28 de julho de 1995 que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico para prever um desdobramento do direito ao exame preventivo de rotina já previsto na legislação em vigor em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1802 de 2023 na forma do substitutivo número 1 apresentado o parecer está em discussão presidente gostaria de fazer uma discussão inicialmente agradecer aqui a todos os membros desta comissão e também ao nosso relator deputado Zella Viola e falar aqui em breves palavras a importância desse projeto presidente nós sabemos hoje que o câncer de mama no Brasil ele está em plena elevação e hoje o câncer de mama chega a ser até a principal causa de morte entre as mulheres enquanto que os dados mostram que em países desenvolvidos está em queda desde 1990 no Brasil nos últimos anos a mortalidade por câncer de mama em plena elevação então a gente tem que buscar algumas razões hoje que justificam essa alta mortalidade enquanto que em países desenvolvidos está em queda e um dos motivos que eu tenho plena convicção que a escalada que a mulher hoje passa para ter acesso a mamografia realmente desmotiva a mulher a fazer esse rastreamento sobretudo a partir dos 40 anos de idade muitas mulheres aquelas mais vulneráveis são as que menos realizam a cobertura mamográfica e os dados mostram aqui nós temos uma nota de esclarecimento sobre o rastreamento do câncer de mama feito recentemente pelo colégio brasileiro de radiologia pela sociedade brasileira de mastologia e pela sociedade brasileira de oncologia clínica preocupado exatamente porque o rastreamento no Brasil ele é muito baixo para que o rastreamento seja efetivo presidente precisa de uma cobertura pelo menos de 70% das mulheres no Brasil a cobertura é de apenas 23% 23% e isso faz com que poucas mulheres estão fazendo a mamografia enquanto isso o diagnóstico inicial do câncer de mama ele é muito baixo também apenas 18,5% dos cânceres de mama são diagnosticados em estágio inicial ou seja 80% dos cânceres de mama estão sendo diagnosticados em fase mais avançada e é isso que é o principal responsável pela alta mortalidade e ainda temos um segundo impedimento que o Ministério da Saúde ele só permite a realização da mamografia a partir dos 49 anos de idade e os dados mostram os estudos mostram que dos cânceres nas mulheres que apresentam cânceres de mama 40% das mulheres com câncer de mama são acometidas abaixo dos 50 anos de idade e nós não podemos desconsiderar e abandonar essa significativa parcela das mulheres hoje que são acometidas com cânceres abaixo dos 50 anos de idade e ainda um segundo agravante o câncer quando incide em uma idade mais jovem ele é mais agressivo agora por que nós vamos abandonar as mulheres entre 40 e 50 anos da realização da mamografia quando 40% delas são acometidas de câncer antes dos 50 anos e com doenças mais agressivas então este projeto nosso aqui ele pretende exatamente isso para que garantir acesso à mamografia após os 40 anos de idade e dispensar o pedido da mamografia porque se o diagnóstico não é um exame de diagnóstico e sim de rastreamento a indicação de fazer a mamografia é a idade a paciente tem que estar assintomática ela não tem sinal nem sintoma de doença ou seja essa mulher que vai ser necessário fazer o rastreamento então para ela basta a idade ela não precisa de passar em consulta médica que aumenta mais uma dificuldade para ela fazer a mamografia então é essa a pretensão do projeto é garantir mamografia acima dos 40 anos de idade e facilitar a vida dessas mulheres que hoje não estão fazendo a mamografia e as campanhas educativas e preventivas a gente sabe que a gente vem fazendo historicamente há anos então não é falta mais hoje de motivar de fazer campanhas e sim de facilitar o acesso à mamografia então foi essa a intenção do projeto presidente muito obrigado pela relatoria parabéns doutor Wilson Batista autor do projeto continua em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado passa-se segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário a presidência mais uma vez informa aos nobres membros da comissão que nós faremos a chamada em bloco por relator chegou a presidência também requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire solicitando nos termos regimentais que seja retirado de pauta o projeto de lei número 3491 de 2022 o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa a chamada dos projetos de relatoria do deputado Tiago Cota o projeto de lei 4.986 de 2018 declara utilidade pública à frente de prefeitos mineiros concede no município de Belo Horizonte de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes está retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais projeto de lei 1972 de 2024 turno único declara utilidade pública associação sócio-assistencial de Coromandel concede no município de Coromandel de autoria do deputado Elismar Prado relatoria do deputado Tiago Cota projeto de lei 2011 de 2024 turno único declara utilidade pública o conselho renovar das igrejas evangélicas concede no município de Caratinga de autoria do deputado João Magalhães com a palavra o relator deputado Tiago Cota projeto de lei 1972 de 2024 apresenta o requerimento de diligência ao autor projeto de lei 2011 de 2024 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projetos agora de relatoria do deputado doutor Jean Freire projeto de lei 3.166 2021 turno único declaro utilidade pública associação dos moradores do residencial portal dos IPs com sede do município de Tuiutaba de autoria do deputado Elismar Prado com a palavra o deputado doutor Jean Freire PL 3.166 deputado Elismar Prado concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projetos agora de relatoria do deputado Lucas Lasmar projeto de lei 3.179 2021 turno único declaro utilidade pública associação primeiro passo Filadélfia concedo município de Belo Horizonte de autoria do deputado professor Cleiton projeto de lei 3.718 de 2022 turno único declaro utilidade pública associação comunitária de comunicação e cultura dom Luciano Mendes de Almeida concedo município de Patinga de autoria do deputado Celinho Citrocel projeto de lei 566 2023 turno único declaro utilidade pública associação beneficente do Agape concedo município de Curral de Dentro de autoria o deputado doutor Jean Freire com a palavra o relator deputado Lucas Lasmar projeto de lei 3.179 de 2021 conclusão concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma apresentada projeto de lei 3.718 de 2022 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei com a emenda número 1 projeto de lei 566 de 2023 concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada os pareceres estão em discussão não havendo discussão os pareceres estão em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os pareceres estão aprovados projeto de lei de relatoria do deputado Bruno Engler na sua ausência tendo em vista os prazos regimentais avoca a relatoria projeto de lei 3.374 de 2021 da denominação de Sebastião Rostang Mourão a trecho de rodovia localizado no município de Bambuí de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior apresenta requerimento de diligência ao autor e a Segov o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento foi aprovado projetos de relatoria do deputado Zela Viola projeto de lei 1585 de 2023 turno único declara utilidade pública associação Deus é fiel de Patinga concedo do município de Patinga de autoria do deputado Tito Torres projeto de lei 1657 2023 turno único declara utilidade pública associação dos amigos associados do renascer concedo do município de Nova Serrana de autoria do deputado Fábio Avelar projeto de lei 1696 2023 turno único declara utilidade pública associação comercial empresarial de Sacramento concedo do município de Sacramento de autoria do deputado Busco projeto de lei 1785 de 2023 turno único declara utilidade pública o Lions Clube de Uberaba Nair da Silva Oliveira concedo do município de Uberaba de autoria do deputado Charles Santos com a palavra o relator deputado Zela Viola em relação aos PLs 1585 de 2023 1657 de 2023 e 1696 de 2023 apresento requerimentos de diligências aos respectivos autores em relação ao PL 1785 de 2023 concluo pela judicidade constitucionalidade de legalidade do projeto na forma apresentada os requerimentos estão em votação os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram os requerimentos estão aprovados o parecer está em discussão não havendo discussão o parecer está em votação o deputado que os aprovam permaneçam como se encontram o parecer está aprovado projeto de lei 1839 2029 turno único declaro de idade pública associação unidade móvel de assistência animais de autoria do deputado delegado cristiano xavier de minha relatoria apresento requerimento de diligência ao autor o requerimento está projeto de lei 1839 declaro de idade pública associação é isso aqui mesmo apresenta requerimento de diligência ao autor o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão chega a presidência requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire solicitando que seja pautado para a próxima reunião da CCJ o projeto de lei 1990 de 2024 o requerimento está em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram o requerimento está aprovado cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata na verdade convoca hoje para a reunião extraordinária às 14h30 com a finalidade de apreciar o PLC45 de 2024 determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos precisos de juro Obrigado.